A Universidade Federal de Lavras lançou recentemente uma incubadora de empresas. Ex-alunos e empresários têm a oportunidade de utilizar a estrutura da instituição de ensino para desenvolver novos negócios. Entre as propostas de produtos, um inseticida feito da palha do café para combater pragas nos próprios cafezais. A incubadora tem capacidade para atender nove empresas que tenham como característica a produção ou desenvolvimento de produtos que ainda não existem no mercado. Como é o caso desta, que desenvolveu um tipo de inseticida totalmente natural, feito de folha e casca de café. Resultado de pesquisas ao longo de dez anos. A grosso modo seria um produto que induz a planta a ativar seu sistema de defesa contra as doenças causadas por fungos e bactérias. O produto está sendo testado na fazenda de Carlos Henrique. De tão natural, não exige nem proteção na hora de ser aplicado. Nos tratamentos que foram feitas por verdes ações, dá para ver um crescimento bem maior de ramo, as folhas estão mais verdes. A empresa nasceu dentro da própria universidade e é a primeira a ocupar a incubadora, onde o produto está sendo concluído. A incubadora vai viabilizar a busca de investidor, a busca de capital através de entidades de fomento, a pesquisa, para poder viabilizar a continuidade do trabalho para que a gente possa colocar o produto no mercado. No Brasil, mais de 80% das micro e pequenas empresas fecham as portas antes de completarem um ano de vida. O motivo, na maioria das vezes, é a falta de gestão e apoio, porque o produto quase sempre teria condições de alcançar sucesso. E quando ele está em fase de desenvolvimento, por exemplo, esse apoio pode ser decisivo para que ele consiga chegar ao mercado. Basicamente é um apoio administrativo, é um apoio gerencial para um treinamento gerencial, é um apoio também no sentido de lapidar os seus produtos através de processos que ainda não estejam 100% efetivos. A incubadora cumpre esse papel. É o que busca esses jovens profissionais, ex-alunos da universidade, que desenvolveram um olho digital do café. O sistema substitui com vantagens a tradicional classificação física do produto. Esse processo é dividido num hardware e num software. Então, ele é capaz de obter todas as informações necessárias das amostras, fazer um processamento em cima delas e dar, finalmente, o laudo de classificação. A empresa de tecnologia foi criada há apenas três anos e será a próxima a se instalar na incubadora. Igor está otimista com o futuro do negócio. E essa fase de entrada da incubadora vai validar tudo o que já foi feito, todo o planejamento de comercialização que a gente está fazendo. Então, para nós vai ser muito bom estar lá dentro. Quem também está otimista com a nova possibilidade de classificação é o cafeicultor Paulo Lopes, que tem plantado 25 mil pés de café. Vai ser uma coisa muito boa, porque vai antecipar, vai adiantar, vai ter um ganho de tempo muito bom. E sendo eletrônico, consequentemente, vai ser muito melhor do que o mecânico. As pequenas empresas podem ficar no máximo três anos na incubadora.